Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Ana Figueiredo. Hoje vou falar-vos sobre via férrea. Não há acerca de todo o material que se encontra atrás de mim, porque isso ficará para ser descoberto por vós numa eventual visita, mas tenho aqui para exemplificar a geija. Esta é de via métrica. O nome deriva da designação inglesa para bitola, ou seja, gauge. Conhecida como régua de bitola, de via e obras, esta ferramenta é utilizada para a medição e correção da bitola de via. Coloca-se a geija no eixo de via e confirma-se o correto ajustamento às faces interiores dos dois carris, como eu vou exemplificar agora. Agora, coloca-se assim e deixamos. Vou apanhar aqui outro material, que é outro elemento essencial na via férrea, o balastro. No caso, temos aqui uma rocha de granito. Algumas das funções do balastro são o garante da estabilidade e elasticidade da via, a distribuição do peso das cargas mantendo as travessas no seu lugar, permite a drenagem das águas, evita o crescimento da vegetação, absorve o ruído provocado pelos rodados, entre muitas outras que não vou estar aqui a enumerar. Mas daí a importância desta rocha ser áspera, dura, possuir arestas vivas e não deve ser porosa. Um material tão humilde e que passa tão despercebido a desempenhar uma função tão importante. Muito mais fica por contar. Venham visitar o Museu Nacional Ferroviário do Entrocamento e descobram estas e outras curiosidades que aqui podem encontrar. Muito obrigada!